Com o nível do rio Mearim subindo, os moradores dos povoados Cocalinho, Santa Cantídia, dentre outros, começam a passar por uma certa dificuldade. E assim, para chegar até a cidade, tem que usar a canoa como meio de transporte. Está difícil, viu? E promete ficar mais difícil, porque precisa tomar uma providência, porque senão daqui a um dia a gente não pode mais ir para o terreno, cuidar dos animais, cuidar da lavoura. Ontem a moto estava cobrindo, hoje ainda dá para passar nessas motos altos. Nas motos pequenas, os prejuízos estão acontecendo cada dia. Hoje teve quatro motos pequenas que ficaram aí nessa água aí, e o dono vai ter uma despesa aí em torno de R$ 400, R$ 500 para poder recuperar os motores. É, por enquanto ainda dá de passar, mas pelo visto amanhã não dá mais não, só de canoa. Aí é aquela questão, aí ficam os alunos ilhados, sem vir poder estudar, mas é coisa da natureza, Deus está mandando, né? E a estrada aqui, e aqui hoje está uma maravilha. Aqui quando o Fred Maia, a política, o primeiro governo do Fred Maia, o primeiro saído dele foi fazer essa terra aqui, ó. Eu pedi a ele, a turma pediu, ele fez. Mesmo sendo município de Pedreiras. Quem fez foi o Fred Maia? Quem fez foi o Fred Maia. E aqui, antes, enchia primeiro lá, depois que vinha encher aqui, ó. Hoje já está só enchendo aqui. E aqui uma questão de se resolver, ó, se botar dez caras de pissar aqui no verão, com essa cheia que tem aqui, estava todo mundo passando normalmente. Coisa simples, ó. Botar dez caras de pissar aqui, dez lá, resolveria o problema. Resolveria o problema, estava bom demais. Mas é aquela questão, né? Município de Pedreiras. Aí veio até cobrejado do Fred, mas não, não mexeu mais lá não, lá no município de Pedreiras. Aí fica difícil. Porque Pedreiras fica pra lá, aqui fica quase dentro de 13 dela. E o prefeito de Pedreiras não faz nada? Aí o prefeito de Pedreiras não faz nada, fica as coisas sempre difíceis pra gente. Aqui no Bom Lugar, Cocalim, Santa Cantil, Lago do Barbosa, fica todo mundo desilhado. Coisa fácil de se resolver.